A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o órgão municipal responsável pela intermediação de vagas de emprego. Para concorrer a essas vagas, o candidato deve estar com os dados cadastrados. O Banco de Currículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico dispõe de cerca de 60 mil currículos de trabalhadores. É a partir daí que são realizadas as intermediações de vagas para empresas da cidade. O cadastramento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é o primeiro passo para se candidatar a uma das vagas disponíveis no painel de empregos. O cadastro é feito aqui, de forma presencial, e a Secretaria funciona das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Os documentos necessários para o cadastro são os seguintes, RG e CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade e certificado de cursos. No currículo devem constar foto e documentação de comprovação das informações profissionais e de escolaridade. Dione Maria veio em busca de uma vaga para a enfermeira. De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, o órgão trabalha com a perspectiva de um banco de dados que funcione de forma online para facilitar o acesso e evitar a ida presencial à secretaria. A gente está desenvolvendo uma plataforma que o cidadão sequer vai precisar vir aqui, ele vai poder atualizar da casa dele o cadastro dele aqui no cadastro da prefeitura, junto à Secretaria de Desenvolvimento, e vai fazer pelo celular, pelo computador. Mas, por enquanto, é preciso que o cidadão compareça na sede aqui da secretaria, entregue o seu currículo, traga as cópias dos comprovantes de escolaridade e de experiência. Isso é fundamental, porque isso é um quesito. Se você chegar e trouxer seu currículo aqui e não trouxer documentos, a sua possibilidade de recrutar, de ser aceito em alguma empresa, vai diminuir um pouco. Então, é importante que você faça isso.